É hoje sabido que os comboios são essenciais para o nosso dia-a-dia e para termos um país desenvolvido, unido e coeso. Já o era há mais de 150 anos, quando as primeiras linhas de caminho de ferro começaram a ser construídas e com razão. O transporte ferroviário foi vital para o desenvolvimento de tanto do nosso território. E depois, sobretudo no final do século XX, houve uma aposta clara no transporte rodoviário, mas também um desinvestimento e mesmo um boicote ao transporte ferroviário, o que levou a que hoje tenhamos muito menos quilómetros de linhas em funcionamento do que há muitos anos e é um declínio que ainda hoje vivemos. Foi um erro que estamos a pagar hoje muito caro e que temos de reverter, aliás, em linha com o que tem sido toda a política europeia. Não investir na ferrovia tem consequências profundas para o desenvolvimento social e económico do país, bem como para a sua coesão territorial. A ferrovia é um pilar central de um verdadeiro sistema de transportes públicos que serve todas as pessoas e que não obriga ninguém a ter de depender do automóvel. E por isso é tão urgente termos um plano ferroviário nacional, mas integrado num plano de mobilidade nacional, que seja ambicioso e que garanta que o comboio chegue a todos os lugares onde deve chegar, que está bem ligado e articulado com outros transportes e que é simples, que é fácil e que é barato de usar, que chegue a tempo e nos horários que servem o dia a dia das pessoas. É tão urgente o plano, mas também garantir todas as condições para que o plano seja cumprido. Desde logo, orçamento, mas também mão de obra e reforço de trabalhadores das empresas ferroviárias e também uma grande articulação entre as empresas ferroviárias, as empresas de transportes públicos e as autoridades de transportes. E para tudo isso é precisa ambição. E foi essa ambição que levou à criação do passo ferroviário nacional. Foi criada há um ano por proposta do LIVRE e hoje permite viajar nos comboios regionais em todo o território nacional por 49 euros por mês. Isto significa uma poupança de 40, 70, 80 euros para tantas pessoas que já antes se deslocavam de comboio, mas também para muitas pessoas que passaram a andar de comboio. Passou a ser mais barato e mais simples. E falamos de 100 comboios por dia. A própria CP refere que a criação do passo ferroviário nacional é um dos fatores para o seu aumento de passageiros em 2023. E estes avanços são muito positivos e é importante reconhecê-lo. Mas o LIVRE sabe que o passo ferroviário nacional ainda não chega a todas as pessoas a quem deveria chegar. E foi por isso que o LIVRE propôs no Orçamento de Estado para 2024 um alargamento do passo ferroviário nacional e foi aprovado que neste ano, em 2024, o passo ferroviário nacional com os mesmos 49 euros por mês passa a dar acesso também aos comboios interregionais de todo o país e também a urbanos e intercidades em percursos específicos, no que representa cerca de 250 comboios por dia cobertos pelo passo ferroviário nacional. Este alargamento estava previsto para o primeiro semestre deste ano, ou seja, até domingo passado. O Sr. Primeiro-Ministro nesta Câmara referiu que não tinha ainda um prazo estabelecido, mas que seria concretizado em breve este alargamento. Todos os dias, desde domingo, representam um atraso face àquilo que foi aqui aprovado e que é lei. E, sobretudo, cada dia que passa representa um prejuízo para as pessoas que hoje poderiam já estar a beneficiar de um passo ferroviário nacional com acesso a 250 comboios por dia. É urgente implementá-lo e nós não podemos permitir que em setembro, que é o mês em que tantas pessoas voltam ao trabalho, que o mês de setembro comece sem ter o passo ferroviário nacional já alargado. Mas mesmo aí não estaremos satisfeitos. É preciso continuar a tornar os transportes públicos mais baratos, eficientes e fáceis de usar. E por isso continuaremos a insistir num passo ferroviário nacional que dê acesso a todos os comboios do país e depois num passo de mobilidade nacional que permita a utilização de todos os transportes públicos. Porque dar resposta às necessidades de transporte das pessoas é uma política ambiental e social e essencial para o futuro do país e para a qualidade de vida de todos nós. Mas também sabemos que não basta. Para termos o aumento de passageiros temos de garantir o reforço do serviço ferroviário. Mais comboios, confortáveis e que cheguem a horas. Sim, são objetivos muito concretos e que têm de ser cumpridos. A melhoria do serviço é um passo essencial para garantir que o aumento da utilização é consistente e é consolidado. E não podemos deixar que boas medidas sejam abandonadas. E é por isso que o livro defende o investimento na renovação e aquisição do material circulante, um investimento na nossa rede ferroviária, até para tornar uma verdadeira rede, e um investimento nas nossas empresas ferroviárias. E é também necessária a articulação com Espanha, na construção da rede de alta velocidade, na articulação de serviços. E este tem sido também um dos nossos problemas. Aliás, em questões fundamentais, retrocedemos décadas nestes anos recentes. É o caso da suspensão dos serviços noturnos da Lusitânia e Sud Express, que ligavam Portugal e Espanha à fronteira francesa e que não foram retomados. Isto em contraciclo com o que tem vindo a acontecer por toda a Europa, onde comboios noturnos estão a ser recuperados, substituindo ligações aéreas. No ano passado, milhares de peticionários pediram regressos comboios noturnos internacionais em Portugal e no início deste ano, em 2024, esta Câmara aprovou também, por proposta do livro, que fossem retomados. Voltamos hoje aqui a insistir nesta retoma e nas negociações com Espanha, porque entretanto o Governo mudou e também não é clara a posição e a urgência deste Governo que faça aos comboios noturnos. O LIV sabe que são essenciais para uma estratégia ferroviária de mobilidade sustentável. Portugal não se pode dar ao luxo de deles abdicar, nem de se isolar do espaço europeu. E por isso, temos de trabalhar para isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.